Cristiano Ronaldo, o robô, o monstro, um dos melhores jogadores de futebol do mundo hoje em dia. Ele não está vivendo uma fase muito boa após a volta do futebol. A quarentena pode não ter feito muito bem para ele. E qual o motivo disso? O porquê que ele está tão mal? Vamos ver nesse vídeo. No tag de volta aí, galera. Dessa vez vamos falar sobre Cristiano Ronaldo. O porquê que ele voltou tão mal da quarentena para o futebol. Ele não está demonstrando aquele futebol que ele sempre demonstrou como ser um cara super, super, super diferenciado. E ele está mostrando ser somente um jogador acima da média e só. Ele não tem demonstrado um futebol de classe, na verdade. Não está se demonstrando aquele futebol que o time precisa, que ele vai decidir. E a gente vai saber aqui o porquê que ele está assim. Então, talvez pela falta de ritmo ou de forma. Mas o fato é que Cristiano Ronaldo esteve bastante sumido durante o último jogo contra o Napoli. fazendo até com que alguns torcedores perguntassem se ele voltou da quarentena. O jogo pela final da Copa da Itália terminou o tempo regulamentar com o placar de 0 a 0. Portanto, seguiu para a disputa de pênaltis. Depois de uma tímida partida, Cristiano Ronaldo teria a oportunidade de se consagrar como o herói do título juventino. E se redimir pela cobrança desperdiçada no jogo anterior. Mas o craque sequer chegou a bater sua penalidade. O português ficou encarregado pela quinta cobrança. E, possivelmente, uma última batida. No entanto, a Juve não chegou tão longe nas cobranças. E o melhor do mundo não pôde deixar sua contribuição. O Napoli acabou derrotando os Bianconeri. E deixando Cristiano Ronaldo com o décimo vice-campeonato de sua vitoriosa carreira. O que não ficou barato para o craque. Muito criticado nas redes sociais. E quem defendeu, criticou sua escolha de trocar o Real Madrid pela Juventus. As comparações com seu eterno rival, Lionel Messi, também estiveram presentes. Ainda mais com o português voltando aos gramados em baixa. Enquanto o craque do Barcelona já voltou com dois gols marcados. E dando assistências aos seus companheiros em duas vitórias do time catalão. Aí segue, então, alguma das críticas ao Cristiano Ronaldo depois do vice-campeonato da Copa da Itália. CR7 perdeu pênalti no primeiro jogo pós-quarentena. E agora é vice no Napoli. Que pena. Cristiano Ronaldo nem para bater um pênalti. Que amarelazo. Por que Cristiano Ronaldo não voltou da quarentena? Pós-parada. Messi, dois jogos, dois gols, duas assistências. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está realmente em má fase. Juventus bateu cinco pênaltis em dois jogos e ele não fez nem um gol na volta do futebol. Messi jogando muito. E Cristiano Ronaldo pipocando. Realmente, o futebol voltou ao normal. Cristiano Ronaldo ainda está em quarentena? Esse Cristiano Ronaldo tem que sair da Juventus pela porta dos fundos. Jogador fraquíssimo. Cristiano Ronaldo ter saído do Real Madrid para ir para a Juventus foi a maior borrada da vida. CR7, KKKKK. Mas, aí que mora o grande segredo de CR7. O que sempre foi levado em consideração em toda a sua carreira. Tanto Cristiano Ronaldo como Messi, cada um tem suas peculiaridades. Suas qualidades são diferentes. Cristiano Ronaldo, tratado sempre como um robozão. Por que robô? O porquê desse apelido? Então, o apelido de robô é porque Cristiano Ronaldo é um jogador montado. É um jogador treinado. Um jogador programado para vencer. Um jogador programado para fazer o que deve ser feito. É um jogador que não consegue ser unanimidade. Não consegue ter o seu destaque se for apenas ao natural. Sem treino. Como foi comprovado agora com essa quarentena. Por mais que os jogadores possam ter tido um ou outro treino ali por casa. E um pouco antes de iniciar os trabalhos de fato pelos seus times. Os jogadores, se não estiverem jogando, estando aí no seu ritmo normal. Tem muitos jogadores que não conseguem continuar mantendo o seu alto nível de futebol. Cristiano Ronaldo com certeza irá elevar aí o seu nível novamente. Ele vai conseguir. Com certeza, galera. Porque ele é um jogador diferenciado. Não é à toa que ele tem tantos os títulos, tantos os números que ele faz por todos os times que ele faz. Então, Cristiano Ronaldo irá retornar na sua boa fase. O que faltava para ele era estar dentro desse ritmo. Jogando futebol, treinando, jogando, treinando. Mesmo errando, ele ainda vai dar a volta por cima e vai conseguir. É diferente do Messi, por daí vocês vão estar comparando. E por que o Messi, para o Messi é tão fácil? Cara, sempre, desde o início, o Messi é um jogador diferenciado demais. É um outro nível de diferenciado. Por mais que o Messi seja um jogador que, de repente, não chame tanto aquela atenção como é o Cristiano Ronaldo, pelo estilo de jogo, o Messi é um cara mais tímido, digamos assim. Porém, ele é um tímido que faz o que deve ser feito. Ele é naturalmente um jogador mais equilibrado, mais ao natural. Ele consegue jogar fácil, mesmo estando parado por meses. Claro, pode ter uma dificuldade ou outra por questão mesmo de ritmo. Porém, ele não necessita tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo, estando entrando no ritmo novamente, ele vai estar, sim, voltando a ser o que ele era. Então, o Cristiano Ronaldo vai conseguir ainda dar a volta por cima com a volta desse futebol. Porém, não tem como equiparar com o Messi, que o Messi não necessita tanto de treino. Ele já parece ter o futebol como parte aí do seu nascimento. Parece que ele já nasceu sabendo fazer o que ele faz. Então, basicamente é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês concordam, deixem o like, se inscreve, comenta. Eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante para a gente debater aqui. Porque essa é a minha visão, com certeza é a minha visão. Está no meu canal, é a minha visão. Eu não estou falando por falar, não estou pegando isso aqui de alguém. Não estou falando que é... Nossa, isso aqui é certo e vocês têm que acreditar em mim. E acabou, não, é uma visão minha. Então, comentem. Eu quero saber o que vocês acham também sobre isso. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta bastante. Um forte abraço, falou e fui!